Aumento no preço do inverno não será embaçado em todas as farmácias de forma inicial para custodores. Númeras com a população de planas de mar e romem, tem um tempo para a instalação da cobertura de novos tais operadores. Esse tempo vai surgir um diálogo com a infraestrutura de 19% da planta. Aumento no preço do inverno não será embaçado em todas as farmácias. Aumento no preço do inverno não será embaçado em todas as farmácias. Desde o dia 31 de março, o governo federal autorizou um aumento de até 6,31% nos remédios. O reajuste oficial é feito uma vez por ano, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Anto, o IPCA. Em algumas farmácias, a alteração dos preços não é automática. A gente só aumenta os preços de acordo com a listagem do medicamento oficial. Seja uma listagem que pode ser impresta pelo cliente ou pelo índice do dia dessa farmácia que a gente compra. Por que a gente não aumenta antes? A gente não sabe quais são os medicamentos que vão sofrer o aumento. Não é todos os medicamentos. Segundo informações oficiais, cerca de 8 mil medicamentos violétricos não sofrerão o reajuste. Os consumidores reclamam da alta nos preços. É muito. Então, eu acho que você tem um... Preciso de um escaneleão, que eu lembro, ele é muito... Eu acho que é muito... É uma coisa que eu acho muito conhecimento da pessoa, né? Eu acho que 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 é um preço de medicamento. Uma hora que eu compro um preço, eu acho que alguém quer algumas alterações, porque a gente quer algumas alterações. Algumas... 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 Já para outros consumidores não adianta nem pesquisar melhores preços em outras farmácias. Então, a gente cobra a olhar de meio que está doente, né? Aí, de bem, se obriga a pagar o preço que dá no futuro. Só falta a forma possível. Segundo o presidente do Sindicato da Ministra, que por exemplo, está o Nascimento, que custou uma noção americana, praticamente os controlados, que representam 95% do mercado, não vão subir mais do que o industrializado do mundo, e no reajuste médio do delas, na industrializada de 4,259%. O Ministério Público de Santa Maria vai de novo ao ministro da Palma de Luz dos Nomes das Pessoas que vêm ao Ministério Público foram incestadas pelo Ministério da Vártica, que, em 27 de janeiro, causou uma norma entre 241 pessoas e dentes todos destinos e perigos. Após as mudançadas conclusões, o Ministério Público, os vandadores do Ministério, com uma iniciativa de realizar uma visibilha em uma indigência dos mortos pelos ministros da Vártica. A visibilidade da comunidade foi realizada abaixo de 241 mililitros, que houve na capacitação da parte quinta do projeto. Os estudantes que, para apenas para o controlamento das passagens de ônibus, tiveram representantes respeitados pela Prefeitura de Porto Panemão Grito, e ocorreu um acordo parcial. O destino da ônibus e da CUP não tiveram presença autorizada e as manifestações dos órgãos continuaram. O prefeito José Fortunati realizou uma reunião com representantes estudantes. Nela ficou acertado que vai ocorrer um seminário para combater as tarifas do transporte coletivo. Além disso, foi anunciada a criação de um grupo de trabalho para tratar a licitação de serviços até o final do ano. O prefeito também abordou a questão da invenção de passagens. Eu mostrei, claro, cabalmente aos estudantes que, se nós, em tese, não estou trocando isso, apenas uma tese, para tirássemos todas as invenções existentes hoje, de R$ 30,00 de 5 centavos, ao passar de ônibus em Porto Alegre, sairia para R$ 2,10 centavos. Então, isso mostra que as invenções têm presas significativas no tempo a passar. Então, o que eu quero fazer? Os estudantes e outras entidades que também estão aqui contemplados, nós queremos discutir qual é o critério para a concepção da invenção, qual é a metodologia, como é que vamos fiscalizar para que a invenção, realmente, sirva a seu propósito. Eu acredito que o saldo deste encontro, ele é positivo, mas ele tem que apostar muito, muito mesmo. A PASCAL, ela está muito clara. A gente tem que sentar, tem que conversar, tem que encontrar soluções, mas, acima de tudo, nós precisamos, sim, do movimento frente ao Unicidade. Nós precisamos, sim, ter esse seminário, e esse seminário, ele tem que ser valorizado pelo estudante. E, assim, novamente, nós já estamos falando disso. Esse foi um manifesto do movimento que mentiu Porto Alegre, que as pessoas podem se agregar a isso, elas podem fazer parte disso, elas devem fazer parte disso. Um novo protesto em frente à Prefeitura, reuniu cerca de seis mil pessoas. Após a manifestação, a mobilização continuou com uma caminhada pelas ruas da capital. Alguns manifestantes subiram no arco, em frente à estação do Transurbe no mercado quêbrico. A mobilização despediu pela Avenida das Línguas de Porto Alegre. Passou pelo viaguto da Conceição e despediu até mais bumbi dos palmares. Lá, os estudantes fizeram uma afineração e encerraram a manifestação. A área prejudicada pelo menos cento na reserva é galóscica, e daí aumentou de 3 mil para 4 mil hectares. Apesar do obstáculo técnico da firma que o fogo está controlado. Há uma linha de câmaras de mil metros de largura por 500 metros de comprimento, mas sendo navaredas. O restante da área atingida pelo fogo está filmada. No final da tarde, segunda-feira, o fogo foi combatido pela industrialidade. Por três alunos. Um preço da dinâmica 471 chegou a ser fechado por cerca de uma hora. Para que as alunas pudessem pousar na sala esquerda ao acessar de águas e depois recolhado novamente. Uma nova ação está prevista para nós. Veja depois o intervalo. Líder do que tem a memória visual da ditadura militar. Os 65 módulos para a cobertura do estado de Beiraril devem ser colocados com facilidade crescente ao longo dos próximos meses. A previsão é do engenheiro descomitado tanto de forma o divulgante que está concretizando em mais da metade, faltando um ano e dois meses para a Copa do Mundo no Brasil. Após a instalação do primeiro módulo da cobertura do Beiraril no final de março, a empresa responsável pela obra e a que construiu a estrutura metálica avaliem possíveis ajustes para a montagem dos demais 64 módulos. Até o final de ano, toda a estrutura deve estar montada e o estágio da Copa já vai estar com uma outra imagem. A primeira peça sempre é a mais complicada, porque além das dificuldades de montagem que a gente encontra nas primeiras peças, também nas dificuldades do estamento, serve já todo esse roteiro que vai realizar na segunda peça como uma aprendizagem para as futuras peças. a gente vai ter que crescer muito mais rápido e muito mais fácil. Com 62% das obras finalizadas, o novo estágio do Beiraril vai tomando forma. A integração do trem 1, dos quilômetros e a organização. A partir de hoje, os bilhetes de integração de papel não serão mais vendidos nas instalações da linha 1, apenas nas instalações de origem das linhas do âmbito integral. Este é mais um passo para o plano de acabar de vez com os bilhetes de papel, que dá mais segurança para o visual e o maior controle do fluxo que usou passando no passado-feira dos dois estamentos do trem 2. A Calvarese chega à Zona Sul. Após o sucesso da hidrovia entre o centro de Porto Bahia e a cidade de Guaíba, o seu transporte flubial deverá se intensificar ainda mais. As obras lá estão sendo terminada em frente ao Barra e Shopping devem ser finalizadas nesta semana e inaugurada nos próximos 15 dias. Além disso, os projetos em plantas tem no terminal em Lila, que está sendo finalizando, desde sua inauguração de outubro de 2011, mais de um milhão de pessoas já se criando na conversia. Um livro lançado na noite de ontem, que tivera a melhor resultado da estatura militar do Estado. Uma obra reúne mais de 300 imagens de um período de vários tomores da nossa história. Na noite do 1º de abril, data de volta do segundo lugar, de 1964, Os Toradores vão estar no Memoriado do Grande do Sul, um livro que visa a sistematizar o conhecimento e, principalmente, a memória visual sobre a ditadura no escritório. Foi um fato regular, mas já havia nas pesquisas anteriores um acúmulo também de leituras que nos possibilitou fazer uma revisão bibliográfica, que é todo o período letivo, que já havia sido publicado em respeito da ditadura aqui no Estado, e construiu um texto que sistematizasse o conhecimento de perigo como um todo. Um texto voltado para o público mais amplo, e não só no espaço de cartagão. A publicação do livro Dom Paulo Grito acompanha este caderno pedagógico. Com ele, o professor de ensino médio poderá propor reflexões de atividades na escola geográfica. Dois mil exemplares da 1ª edição foram inscribidos nas escolas gaústas. Nós contimos que não existia ainda uma sistematização sobre o tempo da ditadura no Rio de Janeiro do Sul. Os núcleos de história do Rio de Janeiro do Sul, eles arrenavam nesse período e trocavam várias questões reacionais, mas aquilo que foi particular da forma como a ditadura foi do Rio de Janeiro do Sul, ainda não tinha sido já uma sistematização. A professora da Goiás de me ter um estudo tanto na forma de um estregulador, quanto na composição drástica, e mais especificamente no trabalho mínimo que é voltado para os professores. O volume é composto de 300 de membros, principalmente focos e sardos. A maior parte não é como a sugar do grande público. Eu fiz sardista de águas da Câmara da Maida, em que ele veio em 60. E aí os atores pessoais chegavam em lugares, mas quase que não saíam ali. O outro dia eu olhava o jornal e tinha tudo descrito. Eu fiz o dia de ir para o Estado na África, que estava no Maixão. Hoje em dia, quando eu falo isso, eu estudei em torno de televisão e a gente estoura sempre a ela, não? Exageros, sabe? Mas é verdade. É possível que o senhor prestestado, preso, desaparecido, faz um dever humorista. Assim, tornou-se com um programa de Estação Cultura, e as informações públicas, de jantar, no dia do 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 dia. E aí